Josué e Caleb tinham qualidade. Qual é a sua qualidade? Eu te pergunto, qual é a sua qualidade? É a qualidade dos dez que amedrontaram, que não conseguiam levantar para orar, genjoar, não conseguiam ler a Bíblia, pedir a Deus, não podiam confiar em Deus? Porque quando nós deixamos de confiar em Deus, é porque nossas orações estão miúdas. Nós deixamos de confiar em Deus quando nós deixamos de ler a Bíblia. Nós deixamos de confiar em Deus quando nós deixamos de escutar pregações. Nós deixamos de confiar em Deus porque a nossa fé vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando, se apagando, se apagando. Então nós ficamos fracos. Fracos, irmãos. Fracos. Aí de repente perde a fé. Não é Deus que cuida mais do meu negócio, então eu tenho que trabalhar o domingo. Não é Deus que cuida mais do meu trabalho, então eu não preciso mais dele. É a minha força. Você acha que Josué e Caleb, eles achavam que era a força deles? Não era a força deles, irmão. Você acha que Sansão estava confiado na força deles? Que Davi estava confiado na força deles? Acha, irmão, que Daniel estava confiado na força deles? Nenhum deles estava confiado na força deles, era no Senhor. Todos aqueles que confiam nas suas próprias habilidades, próprias forças, vão quebrar a cara, vão se decepcionar. Vai quebrar a cara. Se é filho de Deus, vai se quebrar a cara, vai colocar a cara no chão, e vai dizer assim, Senhor, só Tu és Deus. Sem o Senhor não sou nada. Então a pessoa fica abalada, fica nervosa, fica nervosa, agitada, ansiosa, ansiosa. Tudo isso é porque perdeu a confiança em Deus. Porque quando o cristão tem confiança em Deus, ele fala assim, Senhor, Tu sabe mais. Deus sabe mais. Ah, porque estamos só nós aqui hoje? Deus sabe mais. O que acontecerá? Deus sabe mais. Nós vamos machar. Nós vamos machar com a Bíblia na mão. Vamos evangelizar. Vamos pregar. Vamos genjuar. Vamos consagrar. E Deus vai abrir as portas, porque nós não vamos aceitar mais isso. Quando Israel, quando Josué e Caleb, eles disseram, não vamos aceitar o que seus pais aceitaram. Eles tiveram medo. Eles se acovardaram. Eles se acovardaram. E morreram todo deserto. Levanta-te. Vamos levantar. Vamos adiantar. Vamos matar todos esses inimigos. Porque Deus é conosco. Como que nós vamos derrubar? Eu não sei. Deus vai entrar em nós, vai dar força, vai vencer esse povo. Quando nós confiamos em Deus, nós não estamos confiando em nossa habilidade. Como que eu vou conseguir pagar a conta com esse pequeno salário? Não sei. Mas Deus vai fazer multiplicar. Por isso que às vezes, às vezes, irmão, você tem que sair desse serviço, que trabalha os domingos, por fé. Pede as contas. Olha aqui, ó. Isso aqui é algo de Deus pra você. Pede as contas. Fala assim, tchau serviço que me impede de servir a Deus. Tchau serviço que me impede de ser batizado. Eu vou sair. E meu Deus, vai me honrar, vai dar o seu serviço muito melhor. É assim que o cristão vive. De fé. Aquilo que impede nós de servir a Deus, mande para o inferno. Porque é do inferno. Tudo que nos impede de servir a Deus, é do inferno. Um passeio de domingo é do inferno. Um trabalho de domingo é do inferno. Qualquer coisa que impede o cristão de servir a Deus, é do inferno. A mensagem de Deus. Faça por fé. Às vezes é doído. Mas a verdade é essa. Enquanto nós estiver alisando, alisando demônios que nos impedem de servir a Deus, esse demônio vai só crescendo, crescendo, crescendo. Vai chegar um dia, como muitos que nos estão aqui, nem se importa mais. começaram a faltar culto, começaram isso e aquilo, um dia vem, um dia não vem. Hoje nem se importa mais. Nunca mais vieram. Esqueceram da ceia. Esqueceram de Deus. Oh, mas se são filhos de Deus, Deus vai tratar com eles. A nossa oração é assim, trate, Senhor. Trate com pressa. Nem que tenha que quebrar um braço. Nem que tenha que quebrar uma pata, que nem aquele pastor de ovelha que quebrava as patas das ovelhas, que era teimosa. para ele poder ficar no colo, ficar aqui, para ele saber que o pastor é o bom pastor, que cuidava, que amava as ovelhas. Então aquela ovelha que quebrada não podia andar. Então ficava no colo até sarar. Aí ela entendia que ele é o bom pastor. E às vezes Deus tem que fazer isso, para nós olhar e dizer, Senhor, Tu és o bom pastor. É o Senhor que sempre cuidou de mim e eu era ingrato. Eu tinha saúde e eu não te louvava. Eu tinha voz e não te louvava. Eu tinha condições e não te louvava. Muitas vezes as pessoas se encontram no hospital, sem voz, sem saúde, desejando estar na igreja. Mas não pode mais. Obrigado, Senhor. Pois até aqui me ajudou, me amparou. Com as Tuas mãos me sustentou. Minha gratidão eu entrei.